Entre sonhos ilegais e cruéis verdades como o sol, lua é coisa de vampiro. Lobos dessa gente apaixonada, correndo entre os girassóis como quem não quer nada. Na areia junto ao mar, propaganda de perfume, sabonete das estrelas, carro estacionado na rua. No próximo capítulo ela ficará no ar, no próximo capítulo ela ficará no ar. Entre sonhos ilegais e cruéis verdades sobre o sol, lua é coisa de vampiro. Lobos dessa gente apaixonada, correndo entre os girassóis como quem não quer nada. Correndo entre os girassóis como quem não quer nada. Na areia junto ao mar, propaganda de perfume, sabonete das estrelas, carro estacionado na rua. No próximo capítulo ela ficará no ar. No próximo capítulo ela ficará no ar. Correndo entre sonhos ilegais.